É um ano de atraso realmente difícil, né? Agora hoje é o dia do Procurador do Estado de Goiás. A data foi instituída no calendário oficial em 2009, com o objetivo de aproximar a sociedade do trabalho realizado pelos procuradores. E para falar um pouco sobre esse trabalho, está aqui comigo no estúdio o Procurador-Geral do Estado de Goiás, Alexandre Tocantins. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui para falarmos um pouco sobre a Procuradoria-Geral do Estado. Então, a gente vai aproveitar, então, essa data para esclarecer, então, qual é o papel do Procurador do Estado. Para quem ainda não sabe, é a oportunidade agora. Olha, então, a Procuradoria-Geral do Estado, ela é o escritório de advocacia do Estado. São os advogados do Estado, que trabalham tanto na área de consultoria jurídica, de todos os órgãos do Estado, nos pareceres, nas aposentadorias, e trabalham também na representação do Estado, ou seja, quando o Estado é acionado por alguma pessoa ou quando ele mesmo, o Estado, aciona em juízo para garantir algum direito ou prerrogativa do próprio Estado, que, em última instância, é o representante do cidadão. Então, para o cidadão entender, a Procuradoria-Geral do Estado, ela é esse escritório que faz a orientação jurídica do Estado, dos governadores, dos secretários, dos presidentes de autarquias, toda consulta jurídica, toda opinião, toda vez que o Estado está em juízo, lá está a Procuradoria representando o Estado. E hoje o Estado de Goiás conta com o trabalho de quantos procuradores? Nós somos 174 procuradores distribuídos hoje em Goiânia, no interior, nós temos procuradorias regionais que atuam em parceria com a Secretaria da Fazenda, na arrecadação de tributos, para aumentar a arrecadação de tributos. Nós temos hoje advocacias setoriais nas passas, nós descentralizamos a atuação da Procuradoria. Hoje, em cada secretaria, em muitas autarquias, nós temos um procurador do Estado para dar orientação jurídica, para garantir, Michele, a segurança jurídica dos atos do Estado e do governo. E por falar nisso, agora, tem um trabalho importante da PGE, em parceria com a Cefácio, com relação ao combate à sonegação. Como é que se processa isso? Exatamente. Quando ocorre a inscrição da dívida ativa, a inscrição de uma dívida... Isso movimenta muito dinheiro, a propósito, a questão da sonegação. Exatamente. Então, quando a cobrança administrativa, a cobrança efetuada pela Secretaria da Fazenda, pelo Fisco, não foi suficiente para que o devedor do tributo pagasse, então, a Procuradoria entra judicialmente contra esse devedor. Tem todo um privilégio na execução desse crédito, em favor do Estado, que é exercitado através da Procuradoria Geral do Estado. Então, nós hoje intensificamos, criamos uma força-tarefa com mais de 28 procuradores para atuar intensamente na arrecadação, para melhorar a arrecadação do Estado, principalmente nesse momento de crise que nós temos vivido. Então, a Procuradoria tem um papel fundamental para isso. Só para vocês terem uma ideia, a Procuradoria, nós arrecadamos, nós economizamos quase um bilhão de reais nesse ano. Nós diminuímos o comprometimento da receita corrente líquida do Estado no pagamento das dívidas. Isso gerou uma economia mensal de 40 milhões na folha de pagamento. Se você multiplicar isso por 12, você vai ver o tamanho da economia que nós fizemos. Quer dizer, uma atuação diferenciada da Procuradoria, nós fomos o primeiro Estado que, através de ações da Procuradoria, conseguimos 23 liminares em reintegração de postos por ocasião da invasão das escolas no começo do ano. Não sei se você lembra. Sim, claro. Que não permitiu o retardamento do início das aulas. Foi uma ação da Procuradoria. Agora, nesse concurso da Polícia Civil, teve mais de 40 mil inscritos. Houve uma decisão judicial suspendendo o concurso, quando já estava tudo contratado, através da Procuradoria Geral do Estado. Nós ajuizamos uma ação e conseguimos reverter essa decisão judicial, garantindo a realização do concurso. Então, a Procuradoria tem um papel fundamental na democracia, na garantia das prerrogativas do Estado, onde o Estado tem que agir na área do patrimônio público, na área de contratos que o Estado está, na área de convênios, de financiamentos, que a Procuradoria viabiliza ações de governo, com a instalação das OES nos hospitais. Tudo tem a participação da Procuradoria. Então, a Procuradoria é um órgão de excelência, composta por excelentes quadros, que viabiliza todas as ações de governo dos governantes que ali estão, cujos discursos são vencedores no pleito. Então, a Procuradoria trabalha em concomitância com a Secretaria da Fazenda e demais órgãos na viabilização desses projetos. Então, avaliação super positiva do trabalho feito. Sem dúvida. Nós mostramos aqui vários resultados. E nós temos como desafio para esse ano de 2017 incrementar a arrecadação do Estado. Nós estamos firmes nesse propósito, com o auxílio da Secretaria da Fazenda, que tem sido uma grande parceira da Procuradoria, somar esforço para que a gente possa responder às demandas da população através do aumento da arrecadação da receita do Estado. Tá certo. Alexandre Tocantins, que é o Procurador-Geral do Estado de Goiás, a gente agradece a sua participação aqui e parabeniza os procuradores pelo dia e pelo trabalho desenvolvido. Olha, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço e quero mais uma vez aqui deixar um abraço para todos os colegas da Procuradoria nesse dia em que comemoramos 52 anos de existência. Muito obrigada.